Eu sou o ministro dos Teus, que vai continuar esse trabalho de utilizador e melhor especial nesta igreja que está na diocese de Mariana. Muito obrigado. Pode sentar, por favor. Gostaria que ficassem de ver os irmãos e irmãs que vieram de paisa, onde o diálogo fez o seu diálogo na época. Muito bem, seja bem-vindo, uma salva de volta. Muito bem, os irmãos e irmãs que vieram de outras comunidades fora da Jantária, que não são da Jantária. Eu quero que eu não sei dizer da última, mas sejam bem-vindos. Nossa salva de volta para vocês. A gostaria de graça de meus criminalistas, que estão aí acompanhando a nossa celebração, uma salva de volta para vocês. Também os nossos diálogos, diálogos permanentes, diálogos, transicóticos, não tem mais ninguém, é só o Diego, há poucos minutos. Então, todos os diálogos, muito obrigado, seja bem-vindo. Os nossos sacerdotes que vieram para dizer a você, Diego, que você não está sozinho, que você, a partir de hoje, vai fazer parte do Diálogo, vai seguir agora, o sacerdote do nosso presbiterio, desta família, que nós queremos formar cada vez mais, sendo verdadeiros amigos e irmãos do Ministério e também da nossa vida, que, afinal de contas, são também pessoas humanas que precisamos de amizade, precisamos de amor, de carinho, de afeto. E assim, meus irmãos, vamos ficar com o pé, por favor, e cultivar a nossa celebração com este evento, reconhecendo mais uma vez que nós somos pecadores e confiantes, invocados a nossa celebração com este evento, que nós somos pecadores e confiantes. E assim, meus irmãos, nós somos pecadores e confiantes, que nós somos pecadores e confiantes, todos nós somos pecadores e confiantes, que nós somos pecadores e confiantes, que nós somos pecadores e confiantes. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, e a Vos irmãos, eu peço que, ó Deus, a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Verdade, Senhor, Verdade, Senhor, Verdade de mim, Verdade, Senhor, Verdade de mim. E Deus, que é Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amém. 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 Amém.